Agarrar Puxa, Lula Molusco, ele deu uma pirueta. Isso exige muita habilidade mesmo, não é? Muito obrigado pelo comentário. O ursinho disse que se sente sozinho. Não se preocupe, ursinho, eu vou te arrumar um amiguinho, tá? Se acha que vai ganhar isso aí de novo... Aqui está, ursinho. Eu que liberei esse aí pra você. Você nunca teria ganho sem a minha habilidade. Legal, obrigado pela ajuda, Lula Molusco. Oi, Lula Molusco. Oi, Lula Molusco. Oi, Lula Molusco. Pronto, Sra. Abana Rabo, é só pedir. O ursinho fez esse aqui sozinho, sabe? Ele me deixa tão orgulhoso. Lula Molusco. Lula Molusco. Mas o quê? Tudo bem, vamos acabar com o eixo. Quer trocado? Aqui está. Puxa, obrigado. Não, não, Sr. Lula Molusco. Eu é que agradeço. Mais trocado? Só uma vez. Por favor, por favor, me deixa ganhar uma vez. Lula, acho que está com um problema. Não, não está, não. Não dê ouvidos a ele, Lula Molusco. Continua jogando até ganhar. O que é isso? A escritura da minha casa. Tudo bem, então continua. Mas se eu ganhasse uma única vez, eu nunca mais jogaria de novo. Aí, quer que eu te conte o segredo de como ganhar dessa máquina? É, Lula Esponja, tem um segredo? Uhum. Então, qual é o segredo? Me diga, você está pronto para ganhar? Está, 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 está. Lula Esponja, o segredo. Tá legal, Lula Molusco, tá legal. Eu encaro o gancho, deposito a moeda, aí eu fecho os olhos. Fecha os olhos? Silêncio, Lula Molusco, eu sou o gancho. Ah, isto é ridículo. Viu? Agora você tenta. Isto é ridículo. Se eu fecho os olhos, como eu vou saber onde está o... Lula Molusco, você quer ganhar ou não? Sim, eu quero muito. Vamos, Lula Molusco, põe a moeda. Mas é a minha última moeda. Na máquina, Lula Molusco. Tá, tá bom. Feche os olhos. Agora seja o gancho. Seja o gancho. Seja o gancho. Seja o gancho. Ganhou. Eu sabia que ia conseguir. Eu sou um vencedor. Você é um vencedor. Sou um vencedor, certo? Vencedor, 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 vencedor. Eu sou um vencedor pessoal. Bob Esponja, olha. Lula Molusco, eu acho que disso aí não serve. Seja o gancho. É o Lula Molusco. Seja o gancho. Ele conseguiu. Lula Molusco. Seja o gancho. Seja o gancho. Seja o gancho. Conhece esse cara. Claro, é o Lula Molusco. Ele tem o toque mágico. Sim. Lula Molusco. Ebra os olhos. Seja o gancho. Seja o gancho. Cuidado, Bob Esponja. Eu não consigo parar. Seja o gancho. Seja o gancho. Seja o gancho. Tá bom. Não seja o gancho. Não seja. Não seja o gancho. Obrigado.